Território Obscuro Sempre mexeu com coisas e forças ocultas para tentar levar vantagem ou se sobrepor diante de outras pessoas Mas tinha alguém que ele invejava mais do que tudo Era o Sr. Virgílio Que apesar de ter uma vida simples, era um homem bem sucedido Então Anastácio, diante de tantos ciúmes e inveja Procurou na estrada do Catolé uma preta véia chamada Duna Negra das Catacumbas Diziam os antigos que era escrava do casarão do Capitão Tibúrcio da Laberte Até os escravos da Casa Grande a temiam Pois ela mexia com magia negra e em certas noites Vagava nos cemitérios para tirar restos de pele e carne Assim como órgãos dos senhores brancos Para fazer voltar a vida os zumbis ou chamar coisa ruim Como o boi tatá e a vaca moxa O lobisomem, a burrinha do padre Ou a senhora mula sem cabeça Entre outros encostos sem luz Então Anastácio chegou no casebre de Dona Negra Bateu a porta e essa se abriu Aparecendo então uma negra velha com os pés descalços Vestida de vermelho com lenço na cabeça Fumando um cachimbo O que traz vós mecer aqui, meu filho? Perguntou a velha escrava Dona Negra Quero fazer um trabalho Disse Anastácio E Dona Negra responde Filho Tudo que se pede é atendido E tudo tem volta em dobro Mas a inveja de Anastácio Era tanta Que não me diria esforços para prejudicar seu Virgílio Que tanto o ajudara Então a preta velha diz Me traga a cabeça de uma cobra coral Um pedaço da coberta Onde dorme o cachorro Num pote traga urina E do cemitério traga um bebê morto Na noite de sexta-feira Vamos fazer o preparado E chamar quem te fará o serviço Anastácio Anastácio no dia seguinte Pegou o pano onde o cachorro dormia Urinou num pote Mas faltava o recém-nascido morto Então foi até o cemitério E perguntou para o coveiro Onde era a sepultura mais recente de inocentes Pois queria pagar uma promessa O coveiro disse Esta aqui Morreu Um recém-nascido Faz poucos dias E a mãe está enterrada ao lado Assim Que o coveiro se afastou Anastácio não perdeu tempo Começou a desenterrar Violando o caixão branco Ele viu o corpinho sem vida E o tirando dali O jogou num saco O mau cheiro Era imenso Saindo de disparado do local Após cobrir a sepultura Para não levantar suspeitas A noite chegou Então rumou até a casa da feiticeira Pronto Estava tudo aqui Disse ele diante da porta E vamos rápido Pois não aguento o mau cheiro Então Dona Negra e Anastácio Entraram na mata E num lugar sombrio pararam Então ela disse Faça um buraco Minutos depois Uma pequena cove já estava aberta E a feiticeira diz Jogue tudo aí dentro E peça em voz alta O que quer conquistar As palavras e pedidos São tão pesadas Que eu não vou falar aqui Então Dona Negra diz Tape o buraco Com a terra Então ela começa a pronunciar Tais palavras Matula Tu que ronda as casas Onde as mulheres ainda vertem em sangue E seus pequenos Ainda tem cheiro de carne E são inocentes Aceite esta oferenda E em troca Cumpra o pedido deste inculto Que não mede preço A pagar ao conquistar o seu pedido Neste momento Inicia uma grande ventania Choro de crianças Se ouvem E gargalhadas sinistras Logo em seguida Surge uma criatura Meio homem Meio cachorro Que vai direto ao local Onde foi enterrada a oferenda E começa a cavucar Até encontrar o pequeno cadáver E começa a devorar O fedor toma conta do ar As tripas Os restos Caem de sua boca E o som dos ossos quebrando É indescritível Logo depois de se banquetear Saem correndo Em direção ao campo escuro Então a feiticeira diz Agora Aguarde sete luas Os dias passaram E Anastácio ansioso Por uma notícia Na quinta noite Na propriedade de seu Virgílio Uma criatura é vista Rondando as propriedades Então seu Virgílio fala para seu filho Já vi uma criatura dessas Nos tempos de papai João meu filho Traga sal E uma vasilha Com aquela água benzida Despeje a água E bote essas balas E o sal junto Traga a garruxa Era meia noite Quando bateram na porta Seu Virgílio perguntou Quem é? Uma voz Tenebrosa respondeu Sou Matula Corri sete fazendas Seu Virgílio Vi sete missas E sete enterros Para vir te buscar Seu Virgílio corajoso Respondeu Empurre a porta Está aberta Estou pronto para me levar Então a criatura Então a criatura faz o que foi mandado Aparecendo na porta Um cachorro negro Acompanhado de sons de choro de crianças E risadas medonhas Seu Virgílio então puxa a garruxa E dispara certeiro No peito de Matula Que de joelhos Cai rezando Pedindo para ser perdoado Mas seu Virgílio Atira novamente E este Começa a falar Voces de parentes antigos Do seu Virgílio Falecidos há anos Para tentar se redimir Então seu Virgílio pergunta Quem te mandou Lobisomem das almas? Quem foi? E ele disse Foi Anastácio Pagou para mim te levar Então cobra E leva junto contigo Quem te mandou Na última noite Tão esperada por Anastácio A meia noite Surge Um fedor insuportável Um choro de criança Com dor e desespero Tudo isso Do lado de fora de sua casa Então Ele abre a porta E vê uma mulher Com pedaços De um bebê nas mãos E um lobisomem ao seu lado E ela diz Mandou devorar O corpinho do meu filho Do meu pobre filhinho Agora Tu vai pagar Eu vou te devorar vivo Para sentir a minha dor Do diante do teu desrespeito Com meu filho Segure ele Matula Eu vou me alimentar Do teu sangue E carne Pois eu me tornei A pior das coisas ruins E pôde-se ouvir Os gritos Ao longe De desespero Do homem E ele nunca mais Foi visto Bom Essa é uma história Que o meu avô Me contava Espero que tenham gostado E obrigado E um abraço A todos do canal Tá aí galera Relato é enviado Pelo inscrito do canal Quem tiver relatos Iguais a esse Se quiser enviar o canal O e-mail está aparecendo Na tela E também está Na descrição Do vídeo Galera Se inscrevam aí No canal Deixem aquele like Me sigam também Nas redes sociais Facebook Instagram Twitter Todos os links Aí embaixo Na descrição Do vídeo Galera Muito obrigado E até a próxima Até a próxima Tchau